Você gosta de arroz? Gosta de feijão? Todo brasileiro gosta, né? Agora, você já comeu um prato que leva os dois? Pois é, esse prato é muito famoso lá no Nordeste e se chama baião de dois. Nós viemos até aqui a Teresópolis para falar com uma legítima baiana que faz um baião de dois que é uma delícia. E esse baião de dois não vai só arroz e feijão não, vai muitas outras coisas que ela vai contar para a gente o que é que são. Oi, dona Ivânia, tudo bem? Como que está, senhora? Jóia. Tudo pronto aí para a gente poder revelar esses segredos aí do seu baião de dois? Prontinho. Não tem ciúme, não, da receita, não? Pode contar? Não, 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 pode revelar, sim. Vamos lá, então. O prato rende cinco porções, serve para um bom almoço ou jantar com a família ou com os amigos. Os ingredientes são 100 gramas de linguiça de porco, 100 gramas de bacon, 100 gramas de carne de sol picadinha, uma cabeça de cebola, um pimentão verde, dois tomates, dois copos de feijão de corda ou catador, já cozidos, e um copo de arroz. Ainda vai sal, alho, açafrão, pimenta do reino, cebolinha, coentro, colorau e pimenta de cheiro. Tudo a gosto. Primeiro, untamos a panela de óleo e fritamos a carne de sol por alguns minutos, até dourar. Depois, é a vez da linguiça. O bacon também precisa ser frito. Quando isso acontecer, a carne de sol e a linguiça voltam para a panela. Açafrão, pimenta do reino, coentro, colorau ou cúrcuma, pimentão, pimenta de cheiro e, por último, o tomate, também entram na história. Misture tudo por alguns minutos. Agora o arroz entra em cena. Depois, o feijão cozido, que vai com o caldo e tudo. Damos uma mexida e acrescentamos um pouco de água. A dona Ivanilda prova o sal e depois deixa cozinhar por cerca de 15 minutos. Por último, vem a cebolinha e o coentro. Pronto. É só saborear essa delícia. Dona Ivanilda, é um prato bem temperado, né? Isso é típico lá do Nordeste. É. O Nordeste não gosta muito de temperos. Agora eu estava imaginando aqui, se a gente tornasse esse prato aqui um pouco mais goiano. Eu acho que se a gente colocar um piqui aqui no meio, dá certo também, não dá? Muito, nossa, ia cair super bem e que ia ficar maravilhoso. Olha, o baião de dois que a dona Ivanilda faz, ele é tão gostoso e tão genuíno que ele se tornou um dos principais pratos que são servidos durante um festival que acontece aqui em Teresópolis. O Terê Oxente é o nosso festival gastronômico e esse ano vai estar ocorrendo entre os dias 26 e 29 de abril aqui em Teresópolis. E assim como a dona Ivanilda apresentou, o baião de dois é uma culinária tipicamente nordestina, o qual é o nosso tema aqui. Foi uma forma da gente homenagear a população da nossa cidade, que foi os nossos pioneiros, 90% eram nordestinos. Hoje, ou os nossos habitantes são filhos ou parentes de algum nordestino. E o baião de dois está em quase 100% das mesas dos Teresópolinos. Vamos ter o baião de dois, tapioca, muita coisa gostosa aqui da culinária nordestina. E não só isso, também eventos culturais, artesanato, muita coisa boa. Vocês não deixem de participar junto conosco, viu? Muito obrigada. Bom, eu venho, viu? Porque eu já comi ali, já experimentei, já fiquei fã e não quero perder quando ela cozinhar de novo esse baião não.